Master CD, o seu canal de música no YouTube. Produção e mixagens, DJ Sandro, o Master do Mix. Everybody, get your hands up, everybody, get your hands up, everybody, get your hands up. Adriel, o DJ das produções em Mosqueiro. Adriel, o DJ das produções em Mosqueiro. Adriel, o DJ das produções em Mosqueiro. Produzindo o que você gosta de ouvir. Adriel, o DJ das produções em Mosqueiro. 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 Eu passei um creme ento, ela gostou do cheirinho Ai que linda, a olhada pra mim Ela tá se arrumando na minha lente rubi Eu gostei dela, mas não vou namorar Eu gostei dela, mas não vou namorar Papai Patricinha que se sente, só pra magrela e abusar Passar com o dedo, pô, tô fazendo calagem Passar com o dedo, pô, tô fazendo calagem Passar com o dedo, pô, tô fazendo calagem Ela pede o telefone ou dos carona no sinal Passar com o dedo, pô, tô fazendo calagem Passar com o dedo, pô, tô fazendo calagem Passar com o dedo, pô, tô fazendo calagem De risadinha pro lado, papel arrepiado De foco pro lado, moleque é enjulado De risadinha pro lado, papel arrepiado De foco pro lado, moleque é enjulado Eu passei um creme ento, ela gostou do cheirinho Ai, que lindo, tá olhando pra mim ou ela tá se arrumando na minha lente? Eu que peguei ela, mas não vou namorar Eu que peguei ela, mas não vou namorar Só pra Patricinha que se sente, só pra magrela e a burgada Só quem é bandida vai fazer o caquiado Caquiado, 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 caquiado Caquiado, 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 caquiado A bandida tá te olhando, ela tá interessada Só porque o DJ Sandro tá tocando só as balas Ei, bandida sossega essa periquita Ei, bandida sossega essa periquita Pode ver um DJ que já quer entrar na fita Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita Ei, bandida sossega essa periquita Ei, bandida sossega essa periquita Agora eu vou mandar um alô para todas as bandida Para todas as bandida Alô para Sabrina, alô para Giovana Alô para Carol, alô para Amanda Alô para Tainá, alô para Daniele Alô para Gabi, alô para Michelle Alô para Fernanda, alô para Marcele Alô para Bianca e alô para Kelly Alô para Luana, alô para Crisleine Alô para Carlinha, alô para Elaine Alô para Thaís, alô para Eloise Alô para Valéria, alô para Laís Para, 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 para É tanta bandida que não dá falar o nome de todas as caras É DJ Meldi, um é simples, DJ mulher Aqui quem tá falando é MC Chaguinin Aqui quem tá na voz é o MC BLBH Another head hangs slowly Job is slowly, take care And the violence caused such silence Who are we mistaking? But you see, it's not me, it's not my family Earhead, earhead, they are fighting With their tanks and their bombs and their bombs and their bombs Earhead, earhead, they are crying Earhead, 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 tummy, 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 tummy What's Earhead, earhead, tummy, 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 tummy Oh, 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 yeah Another mother's breaking, heart is taking over When the violence caused the silence We must be mistaken It's the same old thing since 1960 Earhead, earhead, this too bad day With their tanks and their bombs and their bombs and their bombs Earhead, earhead, they are crying Earhead, earhead, tummy, 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 tummy What's Earhead, earhead, tummy, 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 tummy Earhead, earhead, tummy, 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 tummy What's Earhead, tummy, 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 tummy What's Earhead, tummy, 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 tummy Arrepia, DJ Sandro Master, manda ver! A pegar já ta rolando E ela ta embrasando O DJ só ta batindo A cala! Desce rebolando! Desce rebolando! O DJ só ta batindo A cala! Desce rebolando! Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em casa Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contra dizer que não vai entrar Diz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Júnior Santorini Se seu hobby é sentar Não vou te criticar Pra te parar bem, parabéns Mas preciso de você Rolê, valê Então senta bem Senta bem Então saia A brilhante no chão A brilhante no chão Então saia O que fará Então saia A brilhante no chão Então saia A brilhante no chão Então saia A brilhante no chão Então saia, então saia, o proposão, o proposão Então saia, então saia, abriu o chão, abriu o chão Então saia, então saia, o proposão, o proposão Feeling used, but I'm still missing you And I can't see the end of it Just wanna feel the kiss against my lips And now all this time is passing by But I still can't seem to tell you her It hurts me every time I see you Realize how much I need you I hate you, I love you I hate that I love you Don't want to, but I can't put nobody else above you I hate you, I love you I hate that I want you You want her, you need her And I'll never be heard Master CD, o seu canal de música no YouTube DJ Júlio Soles DJ Fabricio DJ Sandro O Master do Mix David Sandro Yes E me libera Para me subir Para me subir Para me subir Oye, meu amor, está no chão, se lo vi em despues Diz, sabe que llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Diz que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tu, tu eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte a besos despacito Irme en las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame poder repasar tus horas de peligro Hasta provocar tu grito Y que olvides tu apellido Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido Y sé que estás pensándolo Llevo el tiempo intentándolo, mami, te pido Y dándolo Sabes que tu corazón conmigo es ese bombón Sabes que esa vida está buscando de mi bombón Tengo pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pizza, yo me quiero dar el viaje Empezamos dentro de esto, es salvaje Paquito a poquito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa defensa Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Es que esa belleza es una rompe cabeza Pero pa' montarlo aquí te pone a pieza Oh, nananá, oh, nananá A maioria das amigas da minha espada Caralheira, oh, nananá Oh, nananá, oh, nananá Olha essa amiga da minha espada Longe, doida querendo citar Oh, nananá, oh, nananá Olha essa amiga da minha espada Longe, doida querendo citar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esparar? Eu te pegava de pato até sorte Caralho, vai! E além de tudo tu quis perguntar E além de tudo ela quis me largar E hoje em dia não dá Caralho, sei cá, vai! Oh, nananá, oh, nananá A maioria das amigas da minha espada Longe, doida querendo citar Oh, nananá, oh, nananá Olha essa amiga da minha espada Longe, doida querendo citar Oh, nananá, vai! Oh, nananá, a maioria das amigas Da minha espada Longe, doida querendo citar Oh, nananá, oh, nananá Olha essa amiga da minha espada Longe, doida querendo citar Segurou? Oi, tô solta, bate, dá a citar Tão solta, bate, bate, bate E aí, esse caso tá batido aí de novo E a menina com o pudinho na metrinha Tá aqui com o gordinho todo Beijo, gordo Oh, mano, a maioria das amigas da minha DJ Marcos Cauê E esse é a DJ Sandro, o Master do Mix Mandando ver Você vai para, mas não me espera Você vai para, mas não me espera Você vai de cara, mas não me espera Tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Vai ser cheio de stories Porém, quero covarde, tô com vontade Mas você tá demorando, me tem que dar Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Vem na sua cara Eu não lembro, vem na sua cara Vem na sua cara Hoje eu vou jogar, vem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando a gravidadeira eu vou ficar Na sua cara Eu tôm olhando, homem E hoje eu vou jogar, vem na sua cara E hoje você tá demorando, ele me mete a opção E aí 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 E aí